Como reconhecer riscos químicos de agentes que estão como segredo industrial numa FISPIC? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Leandro Magalhães. E hoje, no nosso quadro Analytics Responde, eu vou falar sobre uma dúvida da minha audiência, que é Leandro, como que eu reconheço riscos químicos de produtos como segredo industrial que estão lá na FISPIC? Nossa, esse assunto aí pega e tem muita dúvida, né? A gente vira e mexe, pega aquela FISPIC, aquela ficha de informação de segurança de produtos químicos, ou seja, aquela FISPIC que tem as informações relativas à composição, toxicidade, etc. do produto, e de vez em quando a gente se depara com um tal de segredo industrial. Hum, quando chega esse aí, tem muita gente que trava. Eu não sei se muita gente que está vendo esse vídeo aqui sabe que a nossa FISPIC está estipulada lá na nossa NR26. Ela está lá. Inclusive, a NR26 fala que a FISPIC tem que ser elaborada conforme norma vigente no Brasil. E acredita ou não? Então, nós temos uma norma para elaborar a FISPIC. Pois é, temos. Apesar de que parece que o povo não sabe o que tem isso não, né? Porque é cada FISPIC que a gente vê por aí, né? Mas tem. E na norma ABNT, tem todo um procedimento para elaborar a FISPIC. Mas aí tem um probleminha. Nessa norma fala que as empresas podem se recorrer ao segredo industrial. Aí ela não tem que informar nem o nome comum, nem o número caça. Mas porém, tem uma brechazinha lá embaixo que aí você vai exercer seu papel como higienista ocupacional. É agora que diferencia o pessoal que não está nem aí, que não gera valor, do higienista ocupacional raiz. Aquele cara que tem orgulho da profissão. E vai lá buscar as informações. Ó, hashtag HO raiz. Ou hashtag eu sou HO. Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem essa informação lá que fala que as empresas têm que informar quais são os riscos. as exposições àquele produto. Ou seja, de alguma forma, ela tem que te contar quais são os possíveis agentes que estão ali presentes. Então, basta você fazer uma forcinha, questionar essa empresa e colocar o dela na reta. Falar assim, olha, você está me dando uma FISPIC com segredo industrial. Mas esse segredo industrial pode causar algum risco? Se sim, eu tenho que saber o que é. É, eu sou um higienista ocupacional e estou avaliando os riscos químicos de uma empresa. E se um trabalhador ficar doente porque está manipulando esse produto seu, o buraco é mais embaixo, hein? Eu preciso que você me informe o que eu possa esperar aqui desse segredo industrial. Te falo, uma abordagem assim resolve a grande maioria dos casos. Então, é o seguinte. Não se acomode quando você vê o tal do segredo industrial. Porque ele vai, literalmente, dividir os homens dos meninos. Muita gente vai cruzar os braços e reclamar. E aqueles que vão lá, tomam a ação e resolvem o problema, contactam o fornecedor e conseguem obter as informações relevantes para reconhecer o risco. Gostou desse conteúdo? Dá um like aqui embaixo nesse vídeo. Se inscreva nesse canal. Clica lá em inscrever-se e ativar o sininho. Assim você recebe todos os conteúdos que a gente gera aqui. Tem lives todas as terças-feiras. Tem podcast. Tem mentoria. Vídeo todos os dias. Então, eu estou aqui para gerar muito conteúdo para desmistificar agentes químicos para a higiene ocupacional. Se você quer receber aulas diárias sobre agentes químicos, eu tenho um convite para te fazer. Aqui embaixo desse vídeo tem um link para o meu canal do Telegram. Ou seja, todo dia lá eu posto uma aula, um áudio, te explicando alguma coisa aplicável no seu dia para a higiene ocupacional. Que vai te ajudar a desmistificar esses agentes. Então, clica aqui embaixo e receba todas essas aulas aí, todos os dias, para você tornar simples a higiene ocupacional e agentes químicos. Um abraço e que você continue respirando bem por aí.